Fala galera, Shadow novamente presente e é o seguinte, antes de começar o vídeo eu queria perguntar pra vocês Você aí já assistiu o Gabrigues o filme? O grande filme do Gabrigues produzido pelo Rodela Samurai e também por mim? Se você ainda não viu, vale muito a pena ver, tem muita referência, tá muito engraçado e eu acho que vocês vão gostar bastante da história Voltando aqui pro vídeo agora, no último episódio eu acabei levando o terceiro cartão amarelo e fiquei suspenso, então não jogarei contra o Atlético Paranaense E antes de jogarmos contra o CSA, o Goiás e o outro time que eu ainda não vi qual é, eu peço pra que você deixe o like e se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito pra que dessa forma o YouTube te recomende mais essa série Sem mais enrolação, bora começar E parece que os times alemães estão bem interessados no Gabrigues O professor Nico já pediu renovação, o Freiburg fez uma proposta e agora quem fez foi o Union Berlin que é outro time alemão E pessoal, ao receber essas ofertas, eu acho que já está na hora Fizemos muita, mas muita história mesmo no Confiança Vocês viram no filme, nós fizemos realmente muita história aqui no Confiança Ganhamos a Copa do Brasil pela primeira vez Ganhamos o título da Série B E eu acho que depois de quase dois anos jogando aqui Está na hora de irmos para um time maior Com todo respeito à confiança, é um time que se tornou gigante ao decorrer dessa série Ganhou muito o carinho de todos vocês Mas eu acho que está na hora de irmos para o time do coração do Gabrigues O Palmeiras Então aqui está, pedido de transferência E eu vou escolher o Palmeiras Série A do Brasileirão Pedido de transferência Enviar pedido Confiança empatou 2x2 com o Atlético Paranaense Depois de muitas partidas Nós conseguimos fazer mais de um gol E aí, o Palmeiras agora está em quinto lugar Galera, eu acho que vocês viram, né? Recebemos uma mensagem Certo, esse tal de Matheus chegou aqui Lucas Frigieri também chegou por confiança Esses dois foram contratados E vamos ver então a resposta do Palmeiras Que pressão Que ansiedade Vamos lá É... Palmeiras não aceitou o nosso pedido para ir para lá Achei um pouco estranho isso Mas eu vou tentar pedir de novo e ver se eles aceitam Confiança vs CSA Trio de ataque escalado Pelo Confiança é o Reis pela esquerda Gabrigues e centroavante E o Alexandre Tan pela direita A nova tria de confiança E esse trio está jogando demais essas últimas partidas Talvez essa seja a nossa despedida Do time que revelou a gente para o futebol profissional CSA vs Confiança Pela Série A do Brasileirão Vamos com tudo Em busca do gol E da vitória Simbora! Olá pessoal, estamos aqui Curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso E ocupou todos os setores do estádio O que a gente vê É um clima de muita festa Muito otimismo na arquibancada Talvez até o reflexo desta noite Tão agradável que nós temos hoje Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias Percebeu que os jogadores estão muito concentrados E com muita sede de vitória Vamos ver se esse discurso se reflete em campo Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo Rola a bola e começa a partida O CSA foi bem Muito bem para terminar com o perigo O Gabrigues aqui com a bola Fez o passe para o Italo Melo A bola chega nele Olha o chute! Que defesaça do goleiro Olha o pé do Gabrigues Hoje está calibrado Chegou aqui Fez o passe para o Italo Melo Ele que é muito garçom Fez um ótimo passe para o Gabrigues E que defesaça do goleiro Escanteio agora para o Confiança Faz tempo que a gente não faz um gol de escanteio assim direto Gabrigues aqui A bola quase chega nele E acaba passando por cima do gol A bola Quem fez a cabeçada foi o Jefferson Lima Agora é outro escanteio para o Confiança Quem sabe sai agora A bola quase chega no Gabrigues Olha a sobra Gabrigues aqui novamente Para o Italo Melo O Confiança tem a melhor defesa da Liga Bola para o Reis Volta para ele Chega no Gabrigues Acaba sendo desarmado Gabrigues já faz o passe O Reis a tabelinha O Gabrigues pode chutar Muito fraco Eu estou fazendo de tudo para fazer um gol hoje Não sei se vai ser minha despedida Se não vai Mas se for eu quero fechar com chave de ouro E acaba o primeiro tempo 0x0 Só está dando confiança E o Gabrigues está finalizando bastante Estamos em busca do nosso gol Bruno Paraíba Aqui a triangulação Olha o Iago O rebote é gol Gol É do Confiança Iago Teve uma triangulação Muito bem feita no ataque do confiança Com esse tiro de ataque Que tinha saído o Alexandre Para entrar o Camisa 9 Bruno Paraíba E também tinha saído o Reis Para entrar o Iago E veio essa jogada maravilhosa Infelizmente não teve a participação do Gabrigues Na assistência Mas o que importa é que nós fizemos o gol Mas o que importa é que nós fizemos o gol E agora desempatamos E está 1x0 A partida E acaba a partida 1x0 Para o Confiança Uma vitória no finalzinho Com o gol do Iago Aos 83 Com essa vitória Nós estamos 3 pontos Atrás do Flamengo E olha aí pessoal Surpreendentemente Nós somos convocados Para a seleção brasileira Eu fiquei muito feliz É a primeira vez Que eu sou convocado E aqui nós já temos A reportagem Do Gabrigues Sendo apresentado Um momento Para aguardar Para a história Da carreira do Gabrigues Quem sabe Para o segundo filme Do Gabrigues A gente mostrar essa cena Talvez Para a partida Contra o Goiás O professor Nicos Calou Com o treo de ataque A tria de do Confiança O Reis pela esquerda O Gabrigues De centroavante E o Arimito Pela direita Ali no Goiás Acredito que o maior destaque Seja o Sidão Que é ex-goleiro de São Paulo Até que a janela De transferência Se feche E estaremos sempre Nesse dilema Será que essa é a nossa Partida de despedida No Confiança Talvez sim Talvez não Mas de qualquer forma Daremos nosso máximo E tentaremos levar Os três pontos Para casa Vamos então Para a partida Entre Confiança E Goiás Pela Série A Do Brasileirão Simbora Olá amigos Bem-vindos A mais uma transmissão Noite de temperatura Muito agradável Com tempo limpo Aqui nos arredores Do estádio Já em campo A coisa promete Ferver Com os dois times Em busca da vitória Desde os primeiros momentos Do jogo A torcida já se esparramou Aí pelos dois setores Da arquivancada E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores Saíram do túnel Em direção ao gramado Rola a bola E começa a partida Para você que chegou agora A partida já começou Boa antecipação Ali matou E está armado Contra-ataque Reis para o Gabrigues Metida de bola por cima Bola chega aqui No Alexandritã Gabrigues na entrada da área Pede a bola Acaba vindo o cruzamento Para ninguém E fica nas mãos do goleiro Passe do Gabrigues Para o Reis No lateral esquerdo Gabrigues vem avançando Chega o cruzamento Ari Moura Deu uma Chapada na bola Com força Deu uma tijolada Mas foi sem precisão nenhuma Ari Moura Pode vir aqui para o Gabrigues A bola Chega no Gabrigues Olha o chute Que defesaça do goleiro Foi no cantinho Foi com curva Foi com precisão Mas o goleiro foi Melhor ainda E acaba o primeiro tempo Zero a zero Ari Moura e Gabrigues Fazem pressão Conseguimos roubar a bola aqui O cruzamento do Gabrigues Vem um pouco Ruim o cruzamento A bola do Reis Que golaço Gol É do Confiança Veio o cruzamento Sem precisão nenhuma do Gabrigues A troca de passes E o Reis Fez o que faz de melhor Puxou para a direita Puxou para a direita E quando ele faz isso É 99% de certeza Que é caixa Chutou colocado Que chute bonito Com precisão Com força Tirando do goleiro E agora está 1 a 0 Para o Confiança E a partida Acaba 1 a 0 Nossa Chegaram Tão em cima do Gabrigues Nessa partida Não soltavam ele Que eu achei que A gente acabasse Machucando desse jeito O que importa É que levamos Mais 3 pontos Para casa Flamengo agora está 1 ponto Na frente do Confiança O Grêmio está em terceiro E o Palmeiras está em quarto Para o jogo Contra o Internacional Professor Nico Escalou como trio de ataque O novo trio RGA Que é o Reis pela esquerda O Gabrigues centroavante E o Alexandre Tã Pela direita Lá no Internacional O maior ataque É o centroavante Paolo Guerreiro Vamos então Para a última partida Do episódio Internacional Contra a confiança Pela Série A Do Brasileirão Simbora Olá amigos Bem vindos A mais uma transmissão Noite de temperatura Muito agradável Com tempo limpo Aqui nos arredores Do estádio Já em campo A coisa promete Ferver Com os dois times Em busca da vitória Desde os primeiros momentos Do jogo A torcida Já se esparramou Pelos dois setores Da arquibancada E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores Saíram do túnel Em direção O gigante Da Beira Rio Casa do Colorado Rola a bola Rola a bola Aqui no Beira Rio Um dos maiores estádios Do futebol brasileiro A bola Chega no Reis Troca passes O Gabrigues avançando Chuta daqui mesmo Fica nas mãos do goleiro Chega a bola aqui no Gabrigues Troca passes com o Reis Madisson Faz o lançamento Para o Alexandre Tan O Gabrigues quase consegue Ficar com a bola É falta perigosa Para o Internacional Cobrar Bosquilha Defende muito bem O goleiro do confiança E acaba o primeiro tempo Infelizmente É mais um primeiro tempo Que acaba 0x0 Gabrigues Faz o passe É o último ataque da partida Provavelmente O chute do Gabrigues Que defesa do goleiro O Gabrigues Vem vindo Pode chutar daqui Mais uma defesa Do goleiro Detalhe que o Gabrigues Taca a faixa de capitão O capitão do time Foi substituído E quem entrou Para se tornar O líder do confiança Foi o Gabrigues Muita responsabilidade Que vem com essa faixa Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E agora Escanteio Para o confiança Vamos ver se Saiu o gol da vitória Tá quase acabando a partida Gabrigues Faz o cabeceio Acabou subindo muito Acabou subindo muito Olha o Gabrigues Aí com a faixa Entramos nos lacréscimos E ainda 0x0 E acaba a partida 0x0 Confesso que estou Ficando um pouco decepcionado Com as atuações De confiança Tá sendo sempre 0x0 0x0 O máximo que fica É 1x0 O Palmeiras ganhou do Flamengo E agora nós empatamos Estamos com o mesmo número de pontos Que o Flamengo O Grêmio continua em terceiro E o Palmeiras Continua em quarto A Morelos ganhou o prêmio De melhor jogador da Europa Nossa esse prêmio aí Caramba Nunca ouvi falar nesse cara Ele foi O The best Da Europa Nossa Então Essa premiação foi bem diferente Em primeiro lugar Morelos Nunca ouvi falar nesse cara E terceiro Vizca Aliás Quem é Cristiano Ronaldo e Messi Perto de Morelos e Vizca Bom galera Então foi isso Vamos ver se no próximo episódio A gente consegue Fazer a transferência Para o Palmeiras Mas enquanto isso É esperar essa negociação Que está bem enrolada Mas vamos ver aí Se o professor Abel Vai acertar a gente De braços abertos Valeu Falou E fui